Gente, eu tô vendo muito livro na minha frente, são livros que chegaram aqui pra mim em maio, livros novos da minha estante, e eu quero contar, mostrar todos eles pra vocês. Muitos deles tem em português, tem aí no Brasil, então eu vou apontar quais que são eles. Outros não tem, mas são lançamentos aqui na Inglaterra e que vocês devem ficar atentos que certamente chegarão aí no Brasil pra vocês. Mas, bora conversar então um pouquinho sobre esses livros comigo? Vem, vem, vem! Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Bela e hoje eu vou mostrar um monte de livro que chegou aqui pra mim, os livros que eu comprei, livros que chegaram aqui pra mim no mês de maio. E eu já adianto que eu fiz umas estripulias, então tem muita coisa boa aí pra mostrar pra vocês. E se você gosta de vídeo assim, eu já te peço, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com um amigo ou amiga que também gosta de vídeos desse tipo. Bom, sem mais delongas, porque tem muito livro pra mostrar pra vocês hoje, então eu vou começar com um que eu sei que vocês estão querendo ver há bastante tempo, que é o que eu estou lendo neste momento. Missing Sister, que é A Irmã Desaparecida, de Lucinda Riley. Esse é o sétimo livro da série A Sete Irmãs. Eu já estou aqui na página, deixa eu ver, já estou na página 331. E, gente, eu estou amando. Não posso dar spoiler, obviamente, vou fazer um vídeo só dele. Tem muitas surpresas, na verdade, aqui no canal pra falar desse livro. Vou deixando vocês atualizados. Mas eu queria mostrar um pouquinho dele. Ele vem, ele é bem calhamaço, ele é capa dura. Ele vem com essa jacket, né? Isso é uma jacket. E ele tem essa lombada linda. E também eu tenho uma cover especial que... Quem compra aqui na Inglaterra e se cadastra no site, na verdade, recebe essa cover especial da autora. É linda. O meu livro, o sexto livro, da A Irmã do Sol, da Eletra. Eu também tenho essa cover, eu já estava aqui na Inglaterra. Na verdade, eu cheguei pertinho do lançamento dele. Então, já estou fazendo aí a coleção com essa jacket especial. Bom, vamos para o próximo livro, então. Vou deixar esse, onde que eu vou deixar? Vamos ver. Vou pondo aqui até, eu não sei quando que vai dar. Mas vamos lá. Eu tenho esse aqui, que é A Pequena Pianista. Esse livro, ele tem aí para vocês. É da autora Jane Walken, que é aquela autora do livro A Teoria de Tudo. Esse tem aí no Brasil com esse nome para vocês, A Pequena Pianista. Ele vai contar a história de uma criança, a Ruth, que se vê aí, que é uma criança que se vê marcada por muitos traumas da Segunda Guerra Mundial. E no decorrer da trajetória dela, no crescimento dela, ela vai perceber que existe nela um grande sonho, que é o sonho de se tornar pianista profissional. Eu acho, então, que essa história vai falar muito sobre as relações humanas e também sobre superação e persistência na busca de um sonho. É um livro que parece que ele é muito aclamado aqui na Inglaterra. Então, eu comprei aqui e já está aqui na minha estante. Um outro livro que eu adquiri, então, foi esse. Esse clássico aqui, se chama Ruth, da autora Elizabeth Gaskell. Ele conta a história de dor e superação de uma mulher que foi abandonada pelo seu companheiro. Foi um abandono bem cruel e ele vai passar ali na Era Vitoriana. Então, eu acredito que tenha um pouco da pegada de Jane Eyre. Talvez tenha semelhanças aí na narrativa por se tratar de um romance, por se tratar de um clássico e também da Era Vitoriana. Então, eu estou achando que pode ser que seja parecido. Não achei esse livro na Amazon aí do Brasil. Não sei se tem, tá? Esse aqui, bom, é um grande clássico, O Homem Invisível, que é do H.J. Wills. Ele tem uma edição nova aí no Brasil, saiu há pouco tempo. Eu vou deixar para vocês também a capinha aqui. Bom, ele é um grande sucesso, né? É uma publicação de 1897. Esse livro, ele vai misturar um pouquinho de humor e um pouquinho de ficção científica e vai tratar assuntos da natureza humana mesmo. Vai falar sobre solidão, incompreensão e alguns laços que se estabelecem entre o indivíduo e a sociedade e a humanidade de uma forma geral. Bom, eu comprei esse livro aqui também. Ele é muito aclamado aqui na Inglaterra. Ele se chama Chug Ben, acho que é assim que se pronuncia, do autor Douglas Stewart. Esse é o primeiro romance do autor e ele já veio, assim, com uma crítica muito positiva sobre ele. Eles estão com expectativa muito grande, inclusive, nesse autor. E já ganhou bastante prêmios com esse livro aqui. Então, é um título que vocês podem esperar aí no Brasil, que certamente alguma editora já vai traduzir e lançar aí para vocês. Ele vai mostrar, então, um pouquinho a história de uma família escocesa, que foi abandonada ali pelo patriarca e se passa mais ou menos em 1980, 1981. E aí, essa mulher, ela vai, assim, tentar de todas as formas conduzir aquela família, mas vai passar por várias dificuldades e a gente vai ver o envolvimento aí dos filhos nessa questão e talvez até na resolução aí desse conflito. E é um livro que vai falar um pouquinho de superação mesmo, vai mostrar as várias dores aí dessa família, né? Abandonada e passando pelas dificuldades, mas eu acredito que vai passar a superação dessa família. O próximo livro, então, que eu adquiri aqui foi esse aqui, que é o Now We Shall Be Entirely Free, do Andrew Miller. Esse é o mesmo autor do romance puro, que foi publicado aí no Brasil e também é ganhador de vários prêmios. Ele tem sido super aclamado aqui pela crítica aqui da Inglaterra. Acredito, então, que ele também vai ser lançado no Brasil em algum momento. E é um livro que vai falar sobre guerra, que vai falar sobre um veterano de guerra que superou ali, possui vários traumas e precisa contornar várias situações para conseguir a sua liberdade de fato. Vai passar mais ou menos no início do século XIX e ele precisa buscar pela sua liberdade de alguma maneira. Eu não sei do que se trata ou por que ele não tem liberdade, mas a gente vai conseguir entender lendo essa história. Mas precisa a gente entender até qual preço que se paga por essa liberdade. Então, eu acho que é um livro que vai chamar muito a minha atenção, até porque eu gosto muito de romance histórico. Tenho também esse aqui, que é O Fio da Vida. Tem aí no Brasil, da autora britânica Kate Ixon. Pelos comentários sobre esse livro, parece que é um livro muito empolgante. Parece que é um livro que você lê e que você já termina querendo reler. Então, eu estou com uma expectativa muito grande sobre ele. A sinopse é mais ou menos o seguinte. E se você pudesse mudar as escolhas da sua vida? E se você pudesse renascer e modificar os caminhos que você passou? E isso influenciar também a vida de outras pessoas? É esse então, essa é a narrativa aí que vai permear a história de Úrsula, que é a personagem principal desse romance. Me lembrou um pouquinho um filme antigo, que se chama Efeito Borboleta. Não sei se vocês já viram. É um filme que fala um pouquinho sobre essas questões de mudar as coisas da vida, né? Alguma coisa do passado, algumas escolhas. Enfim, quais são as consequências disso? Então, eu estou na expectativa para conhecer essa história. Tem também esse aqui, Small Pleasures, da Claire Chambers. É um lançamento aqui da Inglaterra, então eu acredito que não tem aí no Brasil ainda. Mas que parece que é um livro muito interessante. É importante a gente ficar atento aí, porque provavelmente vai ser lançado aí também. Ele vai falar um pouquinho da história de um jornalista que recebe uma ligação de uma mulher dizendo que ela tem uma filha, mas que ela é virgem. Então, o jornalista ali vai ter que decifrar essa situação. Será um milagre ou será uma farsa? Ele vai atrás dessa história e a gente vai conhecer uma história que parece que é muito bonita, que é muito interessante. Estou na expectativa aqui também. Ela se passa, então, no ano de 1957 e no subúrbio de Londres. Então, é mais um livro aí britânico. Como vocês podem ver, eu estou pegando bastante literatura britânica para eu conhecer um pouquinho mais da literatura daqui. Não só literatura clássica, que tem alguns aqui que eu comprei, mas também literatura contemporânea. O outro livro novo aqui da minha estante é esse aqui, Remembrance. Esse é um livro, um romance da Rita Woods, que vai contar a história de três mulheres refugiadas. Eu não sei muito a história desse livro, mas eu acho que tem tempos diferentes. Então, são mulheres de tempos diferentes. Eu adoro narrativa, sim, que passa em tempos diferentes e vai mesclando isso. E também traz assuntos importantes para serem abordados, como racismo, como preconceito de gênero. Então, eu acho que é um livro muito interessante. Estou com muita expectativa e sem contar que a capa é linda, gente. Olha essa capa. E esse livro tem sido bastante recomendado pela crítica. Eu estou com expectativa em relação à narrativa, que parece que é de um formato diferente. Então, traz um pouco da história, porque se passa... Eu vi que tem um tempo aqui, que é no século XVIII, início do século XVIII. Mas também traz alguma coisa de modernidade. Então, é um livro que eu estou com muita expectativa. Nossa Senhora, não cai não, pelo amor de Deus. Espera aí, acho que eu vou ter que diminuir essa pilha aqui. Outro livro é esse aqui, que é da Mercy's, que é da mesma autora da garota que lia as estrelas. Tem aí no Brasil esse outro livro. Este livro aqui é um best-seller, é um lançamento. Vocês podem ver, ele é de capa dura. Deixa eu mostrar para vocês também. Olha a folha de guarda, que bonito. Tem a folha de guarda. Aqui é uma jacket. E os livros seguem um pouco esse padrão aqui na Inglaterra, os lançamentos. A capa geralmente é lisa, assim, com uma... Aqui, ó. Com uma lombada bem bonita. Bom, esse livro, então, ele é um best-seller aqui. E ele é um romance histórico ali, que ele vai passar mais ou menos no século... Eu acredito no século XVII, no início do século XVII. E me parece que é baseado em fatos reais. Então, essa história, ela se inspirou em algum fato que, de fato, aconteceu no século XVII. Eu sei pouco dessa história, mas é uma escritora contemporânea. É uma escritora nova, jovem, tem 30 anos, se não me engano, aqui, britânica. E é o primeiro romance adulto. Ela já tem bastante prêmio. Ela é super premiada, inclusive, em literatura infantil, infantilvenil. E agora é o primeiro romance adulto dela. Bom, temos outro aqui, que é esse, que é A Moça com Brinco de Pérola. Tem aí no Brasil, da escritora Tracy Chevalier. Essa é um super best-seller no mundo inteiro, na verdade. E vai contar a história de um pintor famoso, que pintou, né, essa obra aqui, ó. Vou deixar aí pra vocês verem. Então, ele pintou essa obra, é uma história desconhecida, mas esse livro, ele especula a origem dessa obra, né. Então, ele vai contar, vai ser um romance histórico que vai contar como que esse pintor famoso, se não me engano, ele é holandês, como que ele se inspirou pra fazer essa obra que é tão reconhecida internacionalmente. Então, é uma especulação, a gente não sabe o que que é real e o que que é ficção, mas eu acho que vale super a pena. Tem aí no Brasil também. Vou deixar todos esses links no box de descrição pra vocês conferirem pela Amazon. E agora eu tenho um livro aqui, ele é um formato muito diferente, vocês vão ver, mas eu vou explicar pra vocês por que que eu comprei esse livro. Eu não conhecia, é um livro super desconhecido, inclusive aqui na Inglaterra, é em inglês, mas é um livro super desconhecido, inclusive aqui na Inglaterra. Eu vi um vídeo de uma booktuber britânica que eu sigo e gosto muito, vou até deixar no box de descrição pra você o link. Ela fez um vídeo parecido com aquele meu vídeo que eu fiz, se você gosta desse, você vai gostar desse, ela fez isso e ela fez. Se você gosta de Jane Eyre, você vai gostar desse livro aqui, que é o Oliver. Eu amo Jane Eyre, então eu fiquei muito animada pra conhecer essa história. Não sabia que o livro viria nesse formato, como vocês podem ver. Olha, eu vou abrir pra vocês, pra vocês verem um pouquinho como é. Assim, muito diferente, grande, né, mas assim, eu estou animada pra ler porque eu adoro Jane Eyre e eu acredito que vai ser uma narrativa parecida. Bom, depois eu conto mais detalhes pra vocês, depois que eu ler esse livro, pra falar mesmo se é parecido ou não. E é um livro super desconhecido, gente, poucas pessoas, se não me engano, ele tem 80 avaliações no Goodreaders. Então, eu fiquei interessada em ler esse livro. Um outro livro que chegou aqui pra mim, esse eu ganhei de uma inscrita aqui do canal. Esse livro é esse aqui, ele se chama A Garota que Lê no Metrô. Ele foi lançado aí no Brasil agora, se não me engano. Eu estou vendo que a editora já mandou pra vários booktubers aí do Brasil, né. Estou vendo que vários deles estão mostrando. Mas antes desse hype aí, eu ganhei esse livro de uma inscrita. E ela é aqui da Inglaterra, ela é britânica e ela está aprendendo português. Inclusive, ela me acompanha pra aprender um pouquinho também do português. E ela me mandou esse livro. Ela é mais jovem, disse que esse é um livro muito fofo. Eu acredito que seja um young adult. Mas eu agradeço muito o carinho de você aqui com o canal. Espero que você esteja apresentando, aprendendo o português aí com o canal. Vendo os vídeos e se interessando mais pela língua. Obrigada. Então, ela se chama, tem o nome dela aqui, ela se chama Katie. Eu comprei também um livro que é o terceiro de uma trilogia. Essa trilogia foi lançada agora há pouco no Brasil. O terceiro livro é esse aqui, que é O Espelho e a Luz. É o terceiro livro da série Wolf Wall. E ele é da Hilary Mantel. Aqui eu tenho coisas importantes pra dizer pra vocês sobre esses livros. Primeiro é que ele vai contar, é um romance histórico, que vai contar a história de ascensão de um menino que veio do nada. E chegou ali com altos poderes no reinado do Henrique VIII, na Inglaterra. Então, é uma história que já é meio conhecida aí da literatura, mas que a Hilary Mantel fez essa trilogia pra contar. Essa trilogia, então, ela foi lançada pela editora Todavia. Aliás, Todavia, eu estou louca pra ter essa trilogia em português. Quem sabe aí eu sou vista pela editora Todavia. Gostaria muito de ter essa edição em português dessa trilogia. O mais legal dessa trilogia, na verdade, é que eu vi uma entrevista da escritora Lucinda Riley, que é a escritora da série As Sete Irmãs. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela escritora e pela série As Sete Irmãs. E eu vi uma entrevista dela dizendo que ela é apaixonada por essa trilogia e que a Hilary Mantel é uma grande inspiração pra ela escrever as próprias obras. Então, eu acredito que eu vou, né? Eu tô indo na fonte da inspiração da Lucinda Riley. Então, eu tenho certeza que eu vou gostar dessa trilogia. Deixa eu mostrar todos os livros pra vocês. Esse aqui é o primeiro, eu já tinha ele, né? Não li ainda, tava esperando ter o terceiro pra eu começar a ler. Esse é o primeiro. Tem esse o segundo. E esse é o terceiro, que foi o que eu comprei agora. E eu vou deixar também aqui na telinha pra vocês, passando a capinha da edição em português. E por último, eu vou mostrar dois livros que chegaram aqui pra mim de um clube de livro aqui da Inglaterra, que se você mora aqui, eu vou deixar todos os detalhes no box de descrição pra você conhecer, que eu acho que vale super a pena. O clube se chama Rare Birds Book Clubs. O primeiro que chegou pra mim foi esse. Foi esse aqui, que é o Questão de Classe, que tem aí no Brasil. É da mesma autora de Vox. Eu até tenho, tá aqui em cima, o Vox também. E vocês já leram esse, gente? Deixa aqui nos comentários pra mim, pra eu saber se vocês já leram. Eu acho que essa história vai abordar a história de mulheres fortes e que precisam viver num contexto em que existe um padrão de perfeição a ser seguido. E as consequências de não se enquadrarem nessa perfeição, elas são muito grandes. Tem, eu acho que até uma questão distópica aí. Eu acho que é um livro que conversa ali com distopia. Parece que é um livro que vai destacar os nossos medos, mas que de certa forma vai reforçar o sentimento de esperança de poder enfrentar esses medos, né? Tem uma pergunta interessante na contracapa do livro, que é a seguinte. Em um mundo onde é preciso ser perfeito, como você se sairia? E aí, que eu acredito que vai ser um livro duro, né? Porque a perfeição é um padrão que se estabelece. Então, aquelas pessoas que estão fora desse padrão, elas encontram muitas dificuldades. A gente vê que isso acontece no mundo inteiro, né? Cada vez mais as pessoas buscam uma perfeição que não existe e uma perfeição balizada por um determinado tipo de padrão. Então, eu acho que esse livro vai se tratar disso. Eu acho que vai ser bem interessante. E o segundo livro que eu recebi desse clube do livro é esse aqui, Arya, que é... Me parece que é o nome da personagem principal, que é uma órfã e que foi abandonada pela mãe, ainda bebê. E a ambientação dessa história me parece que é a Revolução Iraniana. E a gente vai ver essa Revolução Iraniana sob os olhos e as lentes dessa personagem principal, Arya. Vai abordar, então, questões importantes, como questão de gênero, religião e divisão de classes. Já por si só, esses temas já me atraem. Então, eu fiquei bem envolvida e estou com muita expectativa para ler esse livro. Esse é um lançamento aqui na Inglaterra. Acredito que vocês podem ficar de olho aí se sair no Brasil. Eu até aviso para vocês se for ser publicado aí no Brasil também. E esse clube de livro, ele é interessante porque o livro vem embaladinho num papelzinho, assim, super bonitinho. Ele vem com essa cinta, né? E também vem com marcador. Esse aqui veio com esse marcador aqui. Deixa eu mostrar para vocês. E vem, todos os livros, vem com um card explicando a história. Então, aqui, ó. Explicando a história. Eu achei super bonitinho, super interessante e vem com muito cuidado. Vou deixar os dados desse clube do livro aqui no box de descrição também, caso vocês tenham interesse em conhecer. Ai, é isso, gente! Esses foram os muitos livros que eu adquiri aí no mês de maio, que chegaram para a minha estante. Agora, eu tenho muita coisa para ler. Já tinha, né? A gente nunca esgota os livros da nossa estante. A gente sempre tem livros para ler na estante. Mas eu aproveitei porque eu estava muito interessada nesses livros. E aproveitei e fiz uma estripulia no mês de maio e está tudo bem. Bom, é isso. Eu vou deixar todos os links desses livros no box de descrição. Caso você tenha interesse, eu já peço que você adquira pelo meu link da Amazon. Vou deixar também o link da minha loja na Magalu, caso você tenha interesse de ver algum produto para você, está aqui no box de descrição. Vocês me ajudam muito com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa esse like para mim, porque é muito, muito, muito importante para esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Quanto mais engajamento, quanto mais comentário, quanto mais curtidas vocês deixarem, mais pessoas vão ter indicação para ver esse vídeo. Então, eu conto com a contribuição de vocês. Convidado? Muito obrigada a você que ficou até aqui no vídeo, que eu tenho certeza que vai ficar um vídeo meio longo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!